Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar 5 dicas pra você que está começando a andar de skate agora Não são dicas pra iniciantes, são dicas pra você que está realmente começando a andar de skate agora E eu espero que essas dicas aí sejam de realmente alguma ajuda pra vocês Então vamos lá! A primeira dica é, você não precisa ter um skate muito bom agora, o top, tipo um flip P2 Se você tiver dinheiro, tá podendo gastar e podendo comprar um shape desse, ótimo, te ajuda, né? Um shape bom Mas nesse começo, na hora que você está aprendendo o básico do skate, isso não faz muita diferença Muita gente começa até com o skate de supermercado, aqueles chamados semi-profissionais Que nem concave tem, a lixa é muito ruim, a roda é de plástico, o rolamento é bilha E consegue aprender o básico, tipo o roll, flip, até varar as primeiras escadinhas, assim, não sendo uma escada muito grande O skate aguenta, então se você quer começar a andar de skate ou está começando a andar de skate agora e está sem grana Não precisa investir no melhor skate do mundo não, compra o skate que o seu dinheiro der Porque ele vai aguentar esses primeiros rolês e você vai conseguir aprender o básico com ele A segunda dica é, não desiste, no começo é difícil mesmo, as primeiras manobras, o básico do skate demora a sair Tem gente que demora meses para aprender o óleo, o flip, isso é normal, as primeiras manobras são difíceis Tem gente que aprende também com o dia e tal, mas isso vai de pessoa para pessoa Mas não desista porque você está achando difícil e aí você acha que você não tem o dom para o skate Isso de dom não importa, importa o tanto que você treina Se você treinar, você vai conseguir acertar essas manobras, vai aprender o básico do skate E depois as manobras vão sair mais fáceis, você não vai demorar mais meses para aprender as manobras Vai ter manobras muito mais complicadas que às vezes vão sair em poucas horas, em poucas tentativas Mas primeiro você vai ter que passar pelo básico do skate, então não desista que você consegue A dica número 3 é, saiba que você vai cair O skate é um esporte arriscado, um esporte radical Então uma hora ou outra você vai cair, vai se machucar feio Então esteja preparado para isso, saiba cair, treina como cair Tem até o baulamento que eles fazem no parkour Isso serve para o skate, principalmente em gaps mais altos Na hora que você errar, que você ver que vai errar a manobra, você chuta o skate Você vai cair, você consegue rolar a tempo Isso minimiza impacto nas pernas E quando você for acertar, dobre bastante os joelhos Para poder minimizar o impacto, não danificar suas pernas E também, não tenha vergonha de usar equipamento de proteção Porque querendo ou não, eles evitam lesões sérias E você usando eles, com certeza você não vai ter que parar algum tempo para ficar recuperando de lesão Eu, por exemplo, posso não aparecer muito de equipamento aqui no skate em roça Mas eu uso capacete sempre que eu vou para mini ramp Porque eu tenho medo realmente de escorregar e bater de cabeça Então eu estou sempre de capacete quando eu estou em mini ramp Tiro as vezes para fazer a gravação, mas é só no momento da gravação Depois eu ponho de novo para poder andar E eu uso sempre tornozeleira Pode não aparecer porque eu uso debaixo da meia Mas eu uso tornozeleira em todos os rolês, todos Até aqueles que eu faço sozinho, na pracinha ali, rapidinho para treinar solo Eu coloco tornozeleira, porque eu já torci os dois tornozelos Então para isso não se repetir, para eu não ter que ficar parado no skate Eu uso tornozeleira sempre Então se você quiser usar algum equipamento de proteção aí Porque você está inseguro e com medo de se lesionar Use, não tenha vergonha O importante é você realizar suas manobras e se divertir A quarta dica é Você não precisa seguir aquela ordem de evolução Do tipo aprende o ordem, depois o flip, depois o do flip Depois o varial, aí no corrimão você tem o rock slide, back Depois você aprende ele de front Essa é a ordem que a maioria dos skatistas usam Que dá certo para a maioria Mas sempre tem aquelas exceções Tem horas que alguma manobra sai antes da outra Então não fique travado em acertar as coisas na ordem Se você por acaso sentir vontade, se sentir confortável em tentar alguma outra manobra Que está meio fora da ordem Que teoricamente ainda não está na hora de acertar Mas se você se sentir confortável Tenta ela, às vezes você acerta Eu tenho amigos que por exemplo acertaram o varial double flip antes de dominar o flip E tem outro amigo meu que não sabe da rock slide Mas acerta no alliboard de back e de front Então não fique tão focado em acertar as manobras na ordem certa Tem algumas que vão sair antes Tem algumas que vão demorar mais Mas o importante é você evoluir E a quinta dica é não tenha vergonha de pedir ajuda Para aprender alguma manobra Se você vir alguém acertando alguma manobra que você quer acertar Não tenha vergonha de ir lá e pedir as bases na manobra Skatista é tudo irmão O cara vai te ajudar com certeza E um jeito de você fazer isso sozinho também É gravando o seu rolê Igual eu já falei em outro vídeo de dicas Grave o seu rolê Grave lá você tentando as manobras Mesmo que você esteja longe de acertar Porque às vezes você assiste na filmagem Você tentando Você consegue ver o que você estava errando Ah, o corpo estava muito para trás Ou o corpo estava muito para frente Às vezes você está isolando muito o skate Não está pulando o suficiente Ou está girando demais Ou girando de menos Então não tenha vergonha de pedir ajuda E também se grave Para você ver o que você está errando Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenha ajudado vocês aí A prosseguir no skate E fica aí minha torcida Para que vocês evoluam muito Então é isso galera Muito obrigado por todo o apoio Vejo vocês semana que vem E valeu! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.